Olá, quando a gente vê no Velho Testamento que algumas nações foram dizimadas, percebemos que isso foi um juízo de Deus. Uma das perguntas que chegou para a gente é que acaba dando a entender de que Deus fez o seu juízo por nações. Uma nação inteira foi dizimada, não havia inocentes e aí traz um questionamento. Será que no final dos tempos também as nações serão julgadas? Mas como Deus lidou com essa situação no passado? Como entender o que aconteceu no passado com grandes nações que foram dizimadas? E o que poderá acontecer no futuro? Dá para ter noção se isso pode se repetir? Esta e outras questões você vai ver agora, pois está no ar, na mira da verdade. A gente já está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Como é gostoso, né? Nós estamos aqui toda segunda-feira às oito da noite para termos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus com as mais diversas dúvidas que chegam. Porque isso é natural. Quando a gente começa a ler o Livro Sagrado, quando a gente começa a se interessar por religião, pela parte espiritual, grandes dúvidas chegam a cada um de nós. Qualquer um, todos nós temos. Sim, sempre uma dúvida, alguma coisa que a gente não entendeu direito. E aqui nesse programa você pode sanar essas dúvidas baseadas na Bíblia, viu? As respostas nós vamos dar baseada na Bíblia. Então, pergunte, faça sua pergunta, não tenha preconceitos. Mande a sua pergunta. Estamos ao vivo. Queremos, juntos com você, estudar. Porque pode ser que a sua dúvida seja de muitas pessoas. Então, faça sua pergunta para a gente, manda para a gente. Eu falo daqui a pouquinho como que você faz para mandar através do SMS, do Facebook, do Instagram, tá bom? Nós abrimos o programa com uma dúvida. Mas quero dizer para você que essa dúvida, quem está na mira para dar a resposta é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito. Tudo bem? Que bom que Tito e eu estamos com você, amigo telespectador, para mais um programa na Mira da Verdade. Vamos esperar as suas perguntas. Nosso propósito é ajudarmos você a encontrar na Bíblia as respostas, porque partimos do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus e tem as melhores respostas e mais lógicas respostas às nossas questões existenciais mais profundas. E também, obviamente, sobre nossas dúvidas religiosas. Então, envie a sua pergunta. Vai ser uma satisfação para nós ajudá-lo dentro das nossas possibilidades. Muito bem, muito bem. Olha, participe aí, tá bom? É como eu sempre falo, não tenha preconceitos. Diga à igreja que você pertence, porque nós estamos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Nós não estamos defendendo nenhuma doutrina, não estamos defendendo nenhuma tese de nenhuma religião. O que nós queremos é juntos estudar a palavra de Deus. Então, fale de qual igreja que você nos assiste. Obrigado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sabemos que nós estamos aí em todas as TVs abertas pelo nosso país, pelas parabólicas, pelas antenas de TV por assinatura. Estamos também transmitindo pela internet. Como eu sempre digo, já estamos conectados aqui com o Brasil e o mundo, através da internet, através da TV espalhada pelo nosso país, tá bom? Participe e mande as suas dúvidas para a gente. Nós abrimos falando sobre uma questão que chegou pelo SMS aqui para a gente. Olha, a pergunta quem mandou foi o Paulo Roberto. Ele mandou hoje, um pouquinho mais cedo, logo ali naquele momento que a gente lança o videozinho, mas ele mandou pelo SMS. ele diz o seguinte, ele é Paulo Roberto Winter, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Ele diz assim, No Velho Testamento, Deus julgou os povos por nações e não somente por indivíduo ou por indivíduo. Ele mandava matar e destruir um povo inteiro, como ímpios, e não havia para ele salvação individual. Será que Deus não vai usar o mesmo critério para julgar as nações no fim dos tempos? Olha aí, professor, e realmente a gente vê no Velho Testamento que o juízo de Deus chegou a ser para uma nação inteira. E a gente, humanamente pensando, a gente imagina assim, será que não tinha alguém inocente? E Deus, então, o julgamento dele foi por nações e não por indivíduos? Como é que fica isso? Isso pode se repetir no futuro, professor? Na Bíblia, sempre o juízo é individual e depois ele se manifesta de forma coletiva. Então, vamos ler aqui dois textos, mencionar um e ler outro. Romanos 14, 12, por exemplo, diz assim, Cada um dará contas de si mesmo a Deus, ou seja, é individual. Só que um conjunto de pessoas condenadas, um conjunto de ímpios, vai receber o juízo de forma coletiva. Então, assim vai ser na volta de Jesus. Cada pessoa é julgada de forma individual, mas, na volta de Cristo, por exemplo, todos os ímpios serão mortos pelo resplandor da sua glória. Então, isso se manifestou de forma coletiva. No Novo Antigo Testamento, da mesma forma. Deus, em nenhum momento, puniu um inocente com um culpado. As nações que foram declaradas dignas de extermínio, porque eram extremamente perversas, basta ler Levítico 18, capítulo 20, para você ver a barbaridade que eles praticavam, as barbaridades e séculos de oportunidades que Deus deu para arrependimento. Então, o juízo foi manifesto de forma coletiva, mas a culpa era individual de cada um. Vamos mostrar um exemplo aqui na Bíblia. Gênesis 18. Quando Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, Abraão ficou preocupado. Quando Deus avisou de que ele destruiria essas cidades, Abraão ficou preocupado como que Deus iria destruir uma cidade toda se ali houvesse injustos. Então, eu vou mostrar para você aqui a preocupação de Abraão e a resposta justa e amorosa de Deus. Em Gênesis 18, 22 a 25, vemos a preocupação de Abraão. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, Destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nelas se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, foi uma preocupação de Abraão esta. Mas o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Mas e se existir ali cinquenta justos, o Senhor vai permitir que os cinquenta morram por causa da impiedade do restante da cidade? E Abraão conhecia Deus. Tanto que ele faz essa pergunta, Não fará justiça o juiz de toda a terra? E aí, disse o Senhor, verso 26, Olha aqui, Deus não mataria cinquenta pessoas justas juntamente com aquele monte de ímpios. Só que Abraão não se contenta ainda com a resposta, ele quer ter certeza do que Deus iria fazer, do procedimento dele, ele quer entender a lógica de Deus. E aí Abraão vai dizendo para Deus, Mas se faltarem cinco pessoas para cinquenta justos, o Senhor destruiria a cidade mesmo assim? Aí Deus falou, Não, eu não destruirei a cidade se eu achar quarenta e cinco justos ali. Aí no versículo 29, né, Abraão pergunta, Mas e se houver quarenta? Deus dá a mesma resposta, Não, não destruirei a cidade por amor aos quarenta. Verso 30, Mas se tiver trinta pessoas, Não destruirei. Verso 31, E se tiver vinte? Não destruirei. E aí Abraão já estava indo longe demais em sua pergunta, ele perguntou só mais uma vez, E se porventura houver ali dez? Dez justos? O Senhor vai destruir a cidade, as cidades por causa, sem considerar esses dez justos? Respondeu o Senhor, Não a destruirei por amor dos dez. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então não existe essa ideia de que Deus pune o justo com o ímpio. As nações que foram condenadas, elas receberam a condenação de forma coletiva, mas a culpa era individual, porque todos eram ímpios. Então este é o padrão de Deus. Então leia Gênesis 18, Jamais Deus vai punir algo, uma nação coletivamente, desconsiderando aqueles que são justos. Se Deus eliminou todos aqueles, é porque todos aqueles eram culpáveis, ou quando não culpáveis, no caso de algumas crianças, o que melhor Deus pôde fazer por elas, é que como estavam corrompidas, e por exemplo, pais, vós, avós, tios, mantinham relações com essas crianças. Então elas iam perpetuar esta promiscuidade, essa depravação. Então o melhor que um Deus de amor pôde fazer foi realmente eliminar aquelas nações naquele contexto de depravação. Muito bem, professor, estamos apenas começando o programa, as perguntas estão chegando aqui, obrigado pela sua participação. Quero dizer que você pode participar com a gente através do nosso SMS, o número é 12-981-510101. Aqui ó, as mensagens do seu telefone aí, do seu smartphone, sabe? Sabe aquele antigo torpedo? É isso mesmo, você manda as suas mensagens através do SMS, que elas chegam na hora pra gente aqui, não é o WhatsApp, é o SMS, tá bom? Mande também suas perguntas pelo nosso Instagram, arroba na mira da verdade. Eu queria aproveitar e dizer pra você, se você já está acompanhando o programa há um tempo, se você já participou, já mandou as suas perguntas ou manda sempre as suas perguntas aqui pelo Instagram, se inscreva lá no nosso Instagram, talvez você não esteja inscrito, é só você marcar ali e se inscrever pra que você possa já ser lembrado de quando eu faço um videozinho convidando você a fazer pergunta, tá bom? Então se inscreva lá no nosso Instagram, no Facebook, namiradaverdade.nt, se inscreva também no Facebook pra você ser notificado e receber aí os videozinhos que a gente manda pra você participar do programa. Talvez a sua pergunta hoje ou no programa passado não foi respondida, talvez esse programa ela vai ser respondida. Então participe, mande as suas dúvidas pra gente, temos também o nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Instagram que acabou de chegar aqui, quem mandou foi o Fábio Teixeira. A pergunta do Fábio foi pescada, a sua pergunta, Fábio? Ele diz o seguinte, ele é da Congregação Cristã no Brasil, muito obrigado pela sua participação, querido. Moro em São José dos Pinhais, no Paraná, e a minha pergunta é a seguinte, por que que João Batista começou a batizar com o batismo do arrependimento? E Jesus se batizou, porque toda salvação é através de Jesus, logo após o batismo, foi feito em nome de Jesus. Sabemos que o batismo não é meio de salvação, porém, Jesus se batizou por quê? Muito bem, professor, a questão do batismo de Jesus. Só pra gente entender, pro nosso telespectador entender, João Batista começou a batizar, o batismo do arrependimento. Quem pediu pra que ele fizesse isso, professor? E depois Jesus foi lá e deu a chancela que era pra ser feito assim mesmo. Se batizou também, né? Era o batismo de arrependimento. E a gente sabe que depois do batismo de Jesus, passou a ser batizado em nome de Jesus. Agora, por que que Jesus se batizou? E eu acho que a gente pode ir mais além. Como é que surgiu essa história do batismo, professor? Veja, pra não nos delongarmos muito, vou ser um pouquinho objetivo, o batismo por imersão, ele era praticado já no judaísmo, quando alguém se tornava um judeu. Então, era um símbolo de purificação. Mas isso não era a circuncisão, professor? Não, não era só a circuncisão. Era também, mas o batismo já era praticado ali nos dias do Novo Testamento. Teve origem em rituais de purificação. Ali, por exemplo, em Levítico 8, os sacerdotes se purificavam na água para iniciar o seu ofício. Então, teve início naqueles rituais de purificação. Depois, não sabemos a data, obviamente, mas é algo muito antigo. Em algum momento, o judaísmo começou a praticar este batismo, quando a pessoa se arrependia, vinha para o judaísmo. Então, além da circuncisão, tinha esse batismo. João, inspirado pelo Espírito Santo, era um profeta de Deus e passou a usar esta prática como agora arrependimento dos pecados, preparando as pessoas para a vinda do Messias. Depois, Cristo dá um outro sentido, Ele amplia ainda mais o sentido. Agora, não é apenas preparando-se para a vinda do Messias, agora é uma expressão de fé e de arrependimento. Arrependimento dos pecados e fé em Jesus como Salvador. E quando a pessoa se batiza, de acordo com o Romano 6,4, ela está expressando a sua crença na morte e ressurreição de Cristo. Então, ela morre para uma vida de pecado, isso é simbolizado pelo sepultar na água, mergulhar na água, e ela é ressuscitada para uma nova vida. Isso é simbolizado pelo erguer da pessoa na água, de acordo com o Romano 6,4. Agora, Jesus se batizou não porque Ele precisava ser perdoado, porque Ele era o perfeito Cordeiro. João mesmo diz em João 1,29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se batizou para nos dar o exemplo. É como se Ele estivesse chancelando ali a questão do batismo, né, professor? Chancelando e nos ensinando, Tito, que nós deveríamos, sim, como demonstração de arrependimento e de fé, sermos batizados. Aqui em Mateus 3,13, vou ler aqui, que diz o seguinte, Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que o João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por Tito, vens a mim. Então, o próprio João reconhecia que Jesus não era necessário Ele se batizar, porque Ele não era pecador. Ele era o Messias, que traria salvação. Agora, a resposta de Cristo no verso 15, em Mateus 3. Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, Ele o admitiu. Então, Jesus está dizendo o seguinte, Olha, tudo aquilo que Deus disse que deve ser feito, temos que fazer. Mesmo que eu não precise ser batizado, vamos cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Eu tenho que demonstrar aqui que eu sou realmente o Messias, tanto que quando Ele é batizado, diz o verso 16, 17, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Ele e o Pai fala do céu, Este é o meu Filho amado em quem eu me compraz, em quem eu tenho prazer. Então, o batismo de Cristo foi pra dar o exemplo e pra evidenciar publicamente de que Ele era o Messias. Então, quando Ele se batiza, Ele é ungido pelo Espírito Santo e a voz do céu, a voz de Deus o Pai, confirma que Ele era o Messias prometido. Então, tinha esta outra função. Pra nós, a função é demonstrar nosso arrependimento e nossa entrada na igreja cristã. Cristo é pra cumprir a justiça de Deus, demonstrar que Ele é ungido o Messias e para nos dar o exemplo. Muito bem, muito bem. Tenho dois minutinhos ainda. Quero colocar uma dúvida aqui que chegou pelo Facebook. Boa noite, a paz do Senhor, um abraço e que o Senhor Deus abençoe sempre nas conclusões e nas respostas. Eu gosto muito de ter aprendido, eu gosto muito e tenho aprendido bastante com esse programa maravilhoso na Mira da Verdade. Parabéns, Leandro e Tito. Gostaria de saber qual a oração mais eficaz, a que não sai som nenhuma de nossos lábios ou aquela que a gente fala. Jesus mandou entrar no quarto, fechar a porta e orar em silêncio. Tem alguma coisa a ver o falar ou não, professor? Não, olha, a questão da oração, Deus não está preocupado se você vai falar de forma audível ou em pensamento. O mais importante é que você ore. No contexto de Mateus 6, que é o capítulo que você mencionou, quando fala para orar em secreto, Cristo aqui está orientando a não orar como os hipócritas, que oravam nas praças para querer aparecer diante dos outros. Então a questão não é aqui se você deve orar em silêncio ou em voz alta, é não orar de forma hipócrita. Olha aqui o contexto, Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos os homens. Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Cristo não está aqui falando se deve-se orar em voz alta ou em pensamento. O que ele está orientando é ter a sua devoção pessoal com Deus de forma humilde e não querer aparecer para os outros. Então é outro contexto. Muito bem, vamos para um intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo aí, mande a sua dúvida para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta aí ao vivo, mande a sua pergunta para a gente. Tem uma pergunta que chegou aqui também no nosso Instagram, pessoal participando, mas quero dizer que hoje a participação aqui está mais acanhada, viu? Não sei o que aconteceu, se algum problema nas redes. Nós estamos tendo uma baixa de perguntas. Então se você mandar a sua pergunta, tem mais chance dela ser pescada. Olha aí, hein? O Murilo Lima mandou a questão dele aqui sobre o consumo de gordura animal. Olha só como ele perguntou. Boa noite, Tito, professor. Obrigado pelo programa. Gostaria de saber se é pecado comer gordura animal de animais puros e até impuros, segundo a Bíblia. Por favor, leiam os textos de Levíticos 3, de 16 e 17, Levíticos 7 e Levíticos 4, 4. Não sei se a gente consegue ler todos, mas professor, a gordura animal, ela é condenada ou ela é proibida para o consumo? Assim como animais impuros também? Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, nós podemos perceber na Bíblia primeiramente um aspecto cúltico, ok? Cerimonial, para não consumir gordura, mas Deus também está dando aqui um insight sobre saúde. Vamos começar aqui. Tem vários textos, mas, por exemplo, em Gênesis 9, quando Deus autoriza Noé a consumir carnes de animais limpos. Aqui, no versículo 4 e 5, é dito o seguinte, verso 4, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Verso 5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Olha que interessante, o sangue, aqui, é requerido por Deus. Quando Deus pede para Noé não utilizar carne com sangue, Deus está aqui mostrando para Noé a sacralidade da vida e que apenas Ele, apenas Ele, Deus, o Criador, pode tirar, diríamos assim, a vida. Quando isso não acontecia, você vê, por exemplo, no verso 6, havia uma punição para o assassino. Por quê? Porque Ele, ao derramar o sangue de alguém, destruiu alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Aqui, Deus proíbe também o comer sangue de animais. Por quê? Porque a vida, não apenas do ser humano, mas também do animal, pertence a Deus. Então, Deus autorizou o consumo da carne, mas para imprimir na mente do ser humano a sacralidade da vida, então, não coma a carne, o sangue. Já que o sangue é a vida, esse sangue tem que ser derramado em reconhecimento de que Deus é o autor da vida. Então, aqui, Deus estava ensinando o respeito pela vida e pela sacralidade da vida. Aí, você vai para Levítico e você percebe uma outra coisa interessante, que o sangue da vítima sacrificada, do animalzinho sacrificado, ele substituía a vida do pecador. Então, era um absurdo alguém comer sangue, sendo que aquele sangue derramado era o recurso pedagógico, era a encenação vívida de Deus para ensinar a eles o seguinte, olha, para você viver, alguém vai ter que morrer no seu lugar. Então, por uma questão cúltica, pedagógica, cerimonial, eles não poderiam comer a carne com o sangue. Aqui em Levítico 3, 16 e 17, lemos isso. Diz assim, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Veja, tanto o sangue quanto a gordura. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Então, havia uma questão cerimonial. O sangue derramado representa o sangue de Cristo derramado pelo pecador. Então, o israelita entendia que para ele viver um substituto morria. Ok? Agora, a gordura era oferecida também no holocausto. Todo aquele animal quando era oferecido, vísceras, gordura, aquilo era queimado em holocausto, como se aquilo fosse dedicado para Deus. Então, tinha esse aspecto cerimonial, cúltico. Agora, em relação à saúde, não há dúvidas também que não é saudável comer sangue de animais e gordura. Óbvio, existe uma pequenina quantidade de gordura natural, diríamos assim, em certas carnes. Então, isso é inevitável, até dá sabor à parte da carne. Agora, você não pode comer a gordura como se encontra em muitas carnes, mesmo que não tenhamos mais essa questão cúltica e cerimonial, Deus aqui não está dando só uma orientação cerimonial, Ele está dando também aqui para os zailitas insights de saúde. A gordura animal, ela não faz bem para a saúde humana, qualquer tipo de gordura. Tem a gordura saudável, que você encontra, por exemplo, em castanhas, mas até mesmo essa gordura saudável em excesso, ela faz mal para o fígado. Agora, Deus pede realmente que o seu povo, na medida em que vai conhecendo os seus princípios de saúde, vá se adequando cada vez mais. Eu lembro uma vez de uma, que eu li algo a respeito, que em muitas múmias egípcias, que já foram encontradas, se percebe no estudo dessas múmias, as artérias totalmente entupidas. Por quê? Porque a alimentação deles era rica em gordura. Então, veja, Deus já estava dando insights para eles. Além de ensinar algo cúltico, utilizar isso como um recurso pedagógico para ensinar sobre salvação, Deus também estava ensinando sobre saúde. Então, quanto mais saudável for a alimentação humana e menos gordura tiver, obviamente, será muito melhor para a saúde. Com certeza, com certeza. Mande a sua pergunta. Olha só o que chegou pelo SMS aqui. Boa noite, Tito e professor Leandro Quadros. Meu nome é William, sou adventista da igreja do Fonseca, em Niterói, Rio de Janeiro. A minha pergunta é, como saber se realmente quando escutamos a voz falando com a gente, pode ser o Espírito Santo se manifestando em nós? Ou isso é coisa da nossa mente? Professor Leandro Quadros, o Espírito Santo pode usar a nossa mente para nos chamar a atenção, por exemplo? O exemplo que ele deu aqui, quando a gente ouve aquela voz assim, parece que está falando para a gente, não, não vai por aqui. Isso pode ser manifestação do Espírito ou é coisa da nossa cabeça, professor? Aqui tem um texto em Isaías 30, 21, que nós aplicamos ao Espírito Santo falando a nossa consciência. diz assim, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, o Espírito Santo faz isto. Em João 16, 8, é dito que ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, o Espírito Santo fala também a nossa consciência, ele pode falar, ele pode usar outras pessoas também para nos dar conselhos, mas, óbvio, o que que diz Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo fala a nossa consciência, a nossa consciência, os nossos pensamentos são corrompidos pelo pecado. isso significa que devemos sim confiar na atuação do Espírito na consciência, mas não confiar cegamente. Aí que está o detalhe. E como que eu faço para saber se o insight que eu recebi foi do Espírito Santo ou isso foi resultado de alguma crença limitante ou de algum desejo muito profundo meu e que eu não estou disposto a submeter a Deus ou se foi resultado da minha natureza humana? Aí o mais seguro é você comparar este pensamento com a palavra de Deus. Isto que veio à sua mente está de acordo com os princípios eternos e imutáveis da palavra de Deus? Se está, siga adiante. Agora, este pensamento ou insight contém algum, contém algo que contraria um princípio bíblico, desconfie. Não foi necessariamente o Espírito Santo, porque diz Jeremias 17, verso 9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então tenha a palavra de Deus como sua guia. tem um texto em Isaías 8, 19 e 20, não falando nesse contexto, mas mostrando a importância de colocar a palavra de Deus como o guia seguro para as nossas decisões, para as nossas crenças, para o nosso conhecimento religioso. Diz assim, quando vos disserem consultar os necromantes e adivinhos que xilreiam ou tagarelam e murmuram, acaso não consultarão o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então aqui nesse texto há um incentivo para não confiar em médiums, mas consultar no lugar dos médiums a palavra de Deus. Então vamos aplicar esse texto a essa situação. você receber um pensamento um insight se estiver contrário à palavra de Deus fique com a palavra de Deus. Porque aí este pensamento esse insight foi resultado da natureza humana corrompida. Então a única coisa que é digna de total confiança nossa é a palavra de Deus. Olha, eu não posso deixar de parabenizar o nosso professor. Nosso professor. Obrigado professor pela resposta. Eu coloquei uma pergunta aqui que aparentemente não foi citado nenhum texto bíblico e ele foi lá e encontrou um texto bíblico para contextualizar o que foi perguntado e deu a resposta por completo. Eu tenho que parabenizar. Obrigado aí pela sua participação fantástica e obrigado a você que mandou a sua pergunta aqui para a gente e ficou muito claro como entender essa questão de ouvir a voz do Espírito Santo e como que a gente tem que se basear nela. Muito bom professor muito bom. Tem uma pergunta aqui já que você está craque aí eu vou começar para colocar aquelas capciosas vamos ver como é que ele se sai o Isaac Fagundes mandou uma pergunta que eu nunca ouvi falar mas eu imagino que isso deve estar rolando pela internet aí professor então presta atenção vamos lá meu amigo o que estão falando pela internet aí vamos ver eu e a minha esposa acompanhamos toda semana o programa anos obrigado pela sua participação irmão Isaac Fagundes boa noite professor e Tito temos ouvido uma pessoa afirmar que em breve imagino que seja na internet alguém que anda falando isso daí né que em breve haverá três dias de escuridão total em todo o mundo e teremos que ficar trancados em casa pois os demônios serão soltos e se farão como até parentes querendo entrar para nos atacar achamos isso muito estranho porque não aprendemos nada disso e isso ocorrerá antes da volta de Jesus é o que está falando por aí o professor pode nos esclarecer esse assunto então eu coloco a pergunta da seguinte forma a bíblia fala que vai chegar no final dos tempos que os anjos serão soltos nos quatro cantos do mundo e eu não sei se estão pegando os anjos não os demônios serão soltos nos quatro cantos do mundo ou os anjos tiram as correntes dos quatro cantos do mundo imagina-se que os demônios ficarão aí alvoroçados eu não sei se começam a fazer uma tese sobre isso professor e aí agora lançaram lançaram essa história de que haverá três dias de escuridão total em todo o mundo e a gente vai ter que ficar trancado dentro de casa que os demônios vão estar para fora o que é isso professor você vê que a internet é um campo vasto é vasto tem muita coisa boa e tem muita coisa esquisita mas eu acho que é importante a gente colocar o nosso telespectador no eixo da palavra vamos Tito vamos fazer isso falou tudo é importante ajudar o nosso telespectador a ficar no eixo da palavra veja amigo telespectador as pessoas por mais sinceras que elas sejam elas acabam criando doutrinas e ensinamentos com base nos insights pessoais que elas têm então elas leem alguma frase na bíblia isolada algum trecho isolado e acabam criando toda uma interpretação daria para fazer um filme com isto aí que a pessoa disse mas eu lhe garanto não há nada na bíblia que ensine isso quando a bíblia fala em escuridão pouco antes da volta de Cristo ela fala de um evento por exemplo muito específico que já ocorreu ok até vou ler aqui para você um texto que se encontra em Mateus capítulo 24 mas acho que depois é legal você falar aquele trecho onde fala lá que os quatro cantos da terra serão ah bem lembrado bem lembrado Tito vamos abordar isso sim aqui em Mateus capítulo capítulo 24 apresenta uma série de sinais inclusive nos astros que antecedem a volta de Jesus aqui ó Mateus capítulo 24 verso 29 imediatamente depois da tribulação daqueles dias o sol se escurecerá a lua não dará o seu resplendor as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas aqui você vê que pouco antes da volta de Cristo e interessante né logo após aqui a tribulação nesse contexto a destruição de Jerusalém diz que haveriam alguns sinais nos astros o sol se escureceria a lua não daria a sua claridade e as estrelas cairiam esses são sinais astronômicos que já ocorreram na história por exemplo em estou tentando lembrar aqui especificamente a data é é o mesmo sinal de Apocalipse 6.12 a queda de estrelas da que fala vou lembrar agora os anos a queda de estrelas que foi uma grande chuva de meteoros ocorreu em 1º de novembro de 1833 o sol o escurecimento do sol foi em 19 de maio de se eu não me engano 1780 especialmente no norte da América foi tão grande esse escurecimento do sol que os animais acharam que já era noite e as galinhas por exemplo foram para os seus puleiros e na mesma noite a lua se tornou como sangue um fenômeno que ninguém conseguiu explicar até hoje então esses são sinais astronômicos que ocorreram já indicando o início do tempo do fim então isso a Bíblia fala agora essa conjectura que apresentaram na internet não tem nada a ver foi uma viagem na maionese isso não tem na Bíblia né professor não tem agora o que o Tito mencionou de Apocalipse 7 aqui Apocalipse 7 menciona quatro anjos segurando os quatro ventos sobre a terra o que isso significa? ventos aqui no Apocalipse significam calamidades então antes de o povo de Deus ser selado e identificado quem permanecerá fiel a Jesus no fim dos tempos os anjos estão impedindo que certas calamidades tanto naturais quanto políticas ocorram no nosso mundo então é neste contexto então garanto pra você meu irmão essa teoria de que durante três noites ninguém pode sair porque os demônios estão soltos é uma viagem na maionese e isso só contribui para certas pessoas ficarem mais ateias ainda o ateu já descreia na Bíblia e aí vem uma pessoa como essa se larga algo na internet reforça infelizmente o ateísmo do indivíduo olha aí é na internet a gente tem que saber filtrar todas as coisas e aqui no Na Mira da Verdade você pode tirar suas dúvidas tá bom? se você viu alguma coisa na internet aí que você não está concordando manda pra gente vamos ver o que a Bíblia fala a gente vai pra mais um intervalo não sai daí não a gente volta já já estamos de volta e eu queria dizer pra você que você pode se aprofundar mais no estudo da Bíblia aqui no Na Mira da Verdade além de você aprender com as diversas dúvidas que chegam aqui ao programa você também pode ter a chance de fazer um curso bíblico gratuito é isso mesmo se você quer estudar mais a Bíblia com a gente nós oferecemos diversos cursos bíblicos gratuitos mas eu quero oferecer oferecer aqui pra você um especial aqui do Na Mira da Verdade é esse aqui ó Verdades para o Tempo do Fim a revista Esperança você pode ter aí na sua casa sem pagar nada é um verdadeiro curso bíblico gratuito é só você pedir agora pra gente ligando pra gente 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 nós temos uma equipe lá pra atender a sua ligação e mandar pra você esse guia de estudo Verdades para o Tempo do Fim é um guia de estudo relacionado com o tempo que nós estamos vivendo nós queremos que nós nós estamos vivendo o tempo do fim nós somos acho que a última geração antes de Jesus voltar e a gente precisa saber o que a Bíblia nos orienta sobre esse tempo e nesse guia de estudo você vai aprender diversas lições olha vou citar uns aqui ó por exemplo a lição número 5 por que tem tantas religiões por que tantas religiões o que que você vai aprender sobre isso na Bíblia né uma outra o que que a cruz não mudou você quer saber sobre a lei o que que a cruz não mudou então peça hoje mesmo verdades para o Tempo do Fim é um guia de estudo que você vai aprender mais da palavra de Deus vai se aprofundar no conhecimento principalmente com o tempo que nós estamos vivendo o Tempo do Fim peça agora mesmo 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 muito bem olha a pergunta que chegou aqui no nosso SMS quem mandou deixa eu ver é se tem um nome aqui não tem o nome mas a pergunta é a seguinte professor eu gostaria de uma explicação sobre Daniel capítulo 12 verso 2 pois vi que fala de ressurreição na volta de Jesus ou é uma ressurreição especial que está dizendo ali vamos ver o que que está falando Daniel 12 2 para o nosso telespectador estar conectado vamos lá Daniel 12 verso 2 muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna esse texto de Daniel está falando sobre a volta de Jesus sobre a ressurreição que haverá ali ou não aqui em Daniel 12 2 entendemos que se refere principalmente a ressurreição geral que ocorre na volta de Cristo mas também aqui pode estar se referindo a uma ressurreição especial de justos não há um consenso quanto a isso muitos intérpretes não entendem assim creem que só a ressurreição geral porque a Bíblia menciona Jesus fala por exemplo em João 5 28 e 29 que vai haver a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte ou seja duas grandes ressurreições duas ressurreições gerais a de justos na segunda vinda de Cristo e a de ímpios após o milênio você pode ler isso em Apocalipse 20 7 a 10 então duas ressurreições gerais mas nós vemos também que em Apocalipse 1 verso 7 há uma ressurreição parcial especial de ímpios aqueles que traspassaram Jesus serão ressuscitados pouco antes da volta de Cristo para verem voltando o fato de existir essa expressão aqui ó muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão nos leva a entender que esse texto também pode estar se referindo não só a ressurreição geral mas uma ressurreição especial de justos que será ressuscitado pouco antes ali da volta de Jesus Cristo tá então existe essa possibilidade mas a ênfase de Daniel realmente é falar sobre a ressurreição geral de justos agora já Apocalipse 1 7 ele é bem claro em mostrar que há uma ressurreição especial de ímpios muito bem professor olha aí mesmo na história de Daniel a gente vê a história de Nabucodonosor e o Gleidson Ribeiro perguntou alguma coisa sobre isso ele mandou no nosso Instagram e ele disse o seguinte o rei Nabucodonosor morreu salvo ou perdido eu sempre fico na dúvida a gente sabe que houve um episódio muito interessante com Nabucodonosor ali né ele passou até viver como bicho por um bom tempo e depois ele reconheceu a Deus e ele morreu salvo professor ou não a Bíblia consegue nos dar uma breve lampejo do que aconteceu com ele consegue quando lemos Daniel capítulo 4 nós vemos que Nabucodonosor realmente por causa da sua extrema arrogância maldade porque ele negou toda a revelação que Deus deu para ele de forma sobrenatural por meio de Daniel Nabucodonosor passou sete anos tendo uma doença psiquiátrica não sabemos se era licantropia em que a pessoa se imagina um lobo ou boantropia se imagina um boi então ele comia pasto mesmo então ele teve esse momento de loucura como castigo depois você percebe o próprio Nabucodonosor fazendo essa descrição você vê interessantemente a conversão dele então nós cremos que ele se converteu e aí no verso 34 diz o seguinte depois que passou aquele tempo de punição mas ao fim daqueles dias eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu tornou-me a vir o entendimento e eu olha que interessante bendice ao altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração acabou aquela arrogância de que ele era o melhor o maior e o rei do universo digamos assim e aí segue todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que faz tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou a extraordinária grandeza agora pois olha que interessante verso 37 agora pois eu Nabucodonosor louvo exalto e glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba ele reconheceu né professor reconheceu que ele era soberbo reconheceu que Deus é o rei do céu que as obras são verdadeiras de Deus os seus caminhos são justos então nós vemos aqui sim um grande indicativo da conversão de Nabucodonosor muito bom muito bom agora tem uma daquelas perguntinhas capciosas hein meu amigo olha só sobre o dom de línguas tem vários e várias questões e a gente nunca pode deixar de colocar essas dúvidas porque muitas e muitos muitos cristãos compreendem o texto bíblico de uma forma ou de outra e a gente gostaria da opinião aqui do professor Leandro Quadros olha só quem mandou essa pergunta foi a Flávia Cristina ela é evangélica de Garanhuns Pernambuco e a pergunta dela é a seguinte sobre o dom de línguas que Paulo fala lá em Coríntios 14 que edifica mais a si pois fala em línguas estranhas e fala a Deus como que a igreja adventista vê esse texto desse capítulo vamos lá 1 Coríntios 14 ali no verso 2 diz assim quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não as pessoas pois ninguém o entende pelo poder do Espírito Santo ele diz verdades secretas então ele fala a Deus como é que é isso professor já que você falou que o dom de línguas é idiomas muito interessante este capítulo aqui ele é muito interessante vale a pena se deter nele sim antes algumas linhas gerais para você entender o dom de línguas é importante você ler Marcos 16 e 17 onde Jesus promete o falar novas línguas Atos capítulo 2 Atos capítulo 10 Atos 19 e 1 Coríntios 12 ao 14 tá então esses são os capítulos por que que eu estou citando esses capítulos para você porque quando encontramos um texto difícil ou nem seja difícil quando queremos estudar sobre um assunto é importante vermos o que o mesmo autor ou outros autores bíblicos falaram sobre o mesmo assunto porque aí podemos reunir todas as informações e tirarmos melhores conclusões quando você analisa por exemplo Marcos 16 e 17 Atos capítulo 2 Atos 10 Atos 19 1 Coríntios 12 nós vemos claramente que o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural de falar em outros idiomas com propósito evangelizador comunicação é o que? é fazer-se entender então a pessoa recebia esta capacidade sobrenatural para fazer-se compreender a fim de alcançar as outras pessoas com a mensagem de salvação em 1 Coríntios 14 acontece um fenômeno diferente você percebe no capítulo que os coríntios estavam usando o dom de línguas de uma maneira distorcida e aí o apóstolo passa a corrigir ele não condena abertamente até para não dar a impressão de que ele era contra o dom de línguas ok? mas ele começa a apontar alguns erros nós não sabemos de forma clara como que este dom de línguas estava sendo usado qual era a natureza dele mas realmente ele não estava sendo compreendido e aí o que acontece no verso 2 quando Paulo diz assim que aquele que fala em línguas não fala homens mas fala Deus visto que ninguém o entende em espírito fala mistérios ele está falando realmente da realidade do que estava acontecendo ali olha vocês estão falando de um modo que só Deus diríamos assim pode entender o que está na mente de vocês mas não é isso que o apóstolo Paulo queria que eles fizessem eles estavam usando de uma forma indevida mas Paulo ele passa a corrigir aquele dom então aqui que está o detalhe você tem que entender isso Paulo está aprovando a forma como o dom de línguas está sendo usado em 1 Coríntios 14 ou ele está corrigindo então no verso 2 ele fala de algo que estava acontecendo ali ele não dá detalhes para nós ele não quer dar a impressão que é contra o dom de línguas ele está indo aqui com mais cautela mas ele começa a corrigir ele não está sendo a favor das línguas estranhas mesmo que no verso 2 ele diga ele reconheça que aquilo ali não estava sendo compreensível as pessoas ele não é a favor disso olha por exemplo o verso 6 agora por em irmãos ele descreve não é a primeira a situação parte da situação que ocorri em Corinto agora ele segue agora por em irmãos se eu for ter convosco falando em outras línguas em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação ou de ciência ou de profecia ou de doutrina é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara quando emitem sons se não os derem bem distintos como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara olha ele está argumentando pessoal se eu for falar com vocês em outras línguas que vocês não entendem o que isso vai aproveitar para vocês e ele começa a dar alguns exemplos se os instrumentos não emitirem sons distintos como que você vai reconhecer se um instrumento é flauta ou cítara e o verso 8 pois também se a trombeta der som incerto quem se preparará para a batalha ele está argumentando assim como cada instrumento tem que ser tocado de uma forma distinta e reconhecível cada pessoa tem que falar no idioma em que a congregação possa compreender senão o evangelho não é compreensível tá então leia todo o capítulo 14 eu não vou poder fazer isso agora ou analisar os detalhes por causa do tempo mas perceba o seguinte Paulo aqui está corrigindo um uso distorcido do dom de línguas na igreja de Corinto muito bom professor muito bom a gente se encontra semana que vem o nosso tempo acabou e obrigado pelas respostas aí que o senhor deu hoje tá bom obrigado amigo pela companhia de sempre que Deus te abençoe Deus abençoe a você telespectador e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia terá coragem de lhe responder um forte abraço aqui você já sabe as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade é o nosso próximo encontro tchau tchau